Minha vaqueirama tá no vídeo, viu? Que Deus abençoe vocês Esse aqui é o Délio Abrador, Délio de Joaquim Com o coração cortado, não tá vestido de couro Mas é emoção de chorar, meu Deus, olha duas vezes Eu vou chorar hoje, vou chorar porque eu gosto de chorar mesmo Tu vê essa vaqueirama boa aí, eu amo de coração Isso é um esporte, que Deus me abençoa, viu? E gosto disso aí, gente Juro por Deus Essa vaqueirama boa, que lindo demais, viu? Olha pra isso Olha minha irmã, olha quem tá mandando E olha a carreira aí, mandando um abraço pra vocês, ó Que Nossa Senhora apareça assim, ó Eu entrego a minha vida Veja só a nossa fama Que Jesus abençoe Essa toda vaqueirama Pra pegar o boi bonito Aqui nesse capoeirão Ei, ei Bora, rezinho de rock, meu Deus É o Zó de Pimenta Meu camarada velho Vamos que vamos, meu Deus Um abraço vaqueirama, Deus acompanha vocês E boa sorte pra todos aí, meu nego Isso é bom demais Valeu meus irmãos Tô fazendo o que eu gosto Tô vestido de couro, não tô filmando a vaqueirama, viu? Valeu, 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 valeu Um abraço a todos Tchau Está aqui trocado, velho E aí, Peguinha, fica de boa De boa A gente olha Bora vaqueiro Tem vaqueiro aqui aí, eu tenho Bora vaqueirão, bora vai, bora filha Bora, bora filha Bora filha, bora filha Bora filha, meu nego Não atrapalha Vamos aumentando vaqueirama Só vai Vamos passando vaqueirama boa Boa! A festa é assim, eu faço isso aqui. Só entra vaqueiro, senão atrapalha, velho! Vamos seguindo! Valeu meu nego! Valeu Pita! Boa sorte para você, meu irmão! Nosso amigo Chico de Zezinho aí, ó! A bavé é bom do gado! Seu filho Jota aí na Capirana! Beijar uma boa sorte para ele, que é um bom vaqueiro! Gosto do movimento também! João de Nézio não está montado hoje, mas gosta do movimento também, um grande homem! Estamos juntos, um abraço a todos! O senhor pega de parabéns mais uma vez! Adeus, um abraço a todos! Que paixão!